Ah, safadeza é essa? Isso é nada, Padre João. Muito pior é votar no 65, enquanto o bispo vai votar no Fábio Gentil. O senhor fica assim, dizendo as corras pra mim, não. O que é isso? Foda o que me deu de repente. Isso é nada, você tinha que ver o Padre João na carregada do 65, gritando 65, 65. Aí é a corra feia. Me acuda, João, pelo amor de Deus, me acuda. Me conta essa história direito. O padre vai votar no 65. Que história é essa? Aqui nós tudinhos da igreja é 10. João, pelo amor de Deus, para de falar mentira. Mentira é nada, o senhor tava na carregada, ainda disse que a igreja todinha ia votar no 65. Como é que é a história, rapaz? Aqui todo mundo é 10. Ô bispo, eu também sou 10, 10, 10, 10. Eu sou 10, eu sou 10, 10. Olha isso na boca, Padre, que o menino tá falando a verdade. O senhor vota no 65, isso é um absurdo. Ah, me acuda, João, por favor. Eu de jeito nenhum acude um padre que vai votar no 65. Me conta essa história direito, hein? O padre falou que ia votar no 65. E é pecado, é? Deve ser. Eu acho que deve ser. Eu acho que deve ser pecado. Não é possível. É sim. É mais do que pecado. É mais do que pecado. É. Olha, tanta obra feita nessa cidade, tanta obra feita, e você dizer que vai votar no 65, vote no 10. Vote no 10. Tá aí, é nele que eu vou votar. E eu não quero nem saber que na igreja vim falar de 65. 65, Deus me livre. Ai, arrependimento. E você não leva mais ele na carregada do 65 não, viu? É carregada do 10, viu? Do 10, do 10.